Oi pessoal! Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Riachuelo pelas bolsas e pelos calçados com muita novidade. Já deixa o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora para o vídeo! Se inscreva no canal! 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 Se inscreva no canal!